Música Aqui no livro de Mateus, aqui no livro de Mateus, é 18 capé, versículo 15, aqui diz assim Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele E só de te ouvir falar da palavra de Deus, ele converterá o seu coração e te amará como irmão É desta forma que você tem que fazer, converta os corações para Jesus Cristo enquanto é cedo, meu irmão Você converteu o seu, faça a força também para converter o do seu amado irmão O irmão quando ama o outro, perdoa os pecados dele e pede para ele se converter na presença de Deus Sendo assim, vocês dois vão caminhar junto, lado a lado, na presença de Deus Para a igreja junto, na célula junto e firme na rocha, porque Deus é assim que ele te quer Firme na presença dele, amém? Fica com essas palavras da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo, amém Fica com essa palavra Fica com essa palavra